A OpenAI, conhecida pelo desenvolvimento do chat GPT, acaba de garantir uma linha de crédito de 4 bilhões de dólares, quase 22 bilhões de reais, elevando a liquidez total da empresa para o equivalente a 54 bilhões e meio de reais. Essa movimentação segue uma rodada de investimentos, que avaliou a empresa em impressionantes 856 bilhões de reais numa conversão atual. Mais detalhes sobre a saúde financeira da criadora do chat GPT estão no QR Code que aparece agora aí na sua tela. E já falamos de semicondutores e de chatbots, mas existe uma outra área que a inteligência artificial está revolucionando, o setor audiovisual. E uma gigante acaba de entrar com tudo nesse mercado. Vamos ver. O Movie Jam é um novo modelo de inteligência artificial que acaba de ser lançado pela Meta, tendo alta capacidade de geração de vídeos realistas com áudio. A novidade realmente impressiona. Basta dar uma olhada nos clipes que a empresa compartilhou mostrando do que a tecnologia é capaz. E não faltou fofura com este bebê hipopótamo nadando, por exemplo. O Movie Jam ainda não está disponível, mas foi anunciado logo após o evento MetaConnect, que apresentou novidades como a versão mais recente do modelo de linguagem Lhama. Os vídeos são gerados a partir de comandos de texto. Você descreve o que quer ver na tela. E a inteligência artificial também pode editar clipes prontos, inserindo itens em uma cena, mudando o pano de fundo e por aí vai. Com a inteligência artificial, um pinguim pode ganhar um vestido vitoriano. Um atleta pode parar em uma arena e uma criança pode brincar em um lugar mágico. Você pode carregar uma foto sua e transformar em uma cena realista, conforme o que imaginar. Os movimentos são gerados para ficar tudo bem em sintonia, certinho. Quanto ao som do Movie Jam, também basta descrever o que você quer ouvir. Nos exemplos, a Meta colocou uma guitarra tocando junto com o motor de um veículo de trilhas. Uma orquestra acompanhando uma cobra rastejando pela mata. E até queima de fogos. Os detalhes sobre o Movie Jam foram publicados em um artigo. O modelo pode produzir vídeos em alta definição com até 16 segundos de duração. A Meta disse que as informações usadas para o treinamento da inteligência artificial se basearam em conjuntos de dados licenciados e disponíveis publicamente. Essa parte é controversa, já que raramente é de conhecimento público qual texto, vídeo ou áudios foram usados pelas ferramentas de inteligência artificial. De qualquer forma, o anúncio da Meta não revela uma data, mas sugere que o Movie Jam deve ser lançado em breve. Considerando outros lançamentos da empresa, é possível que ferramentas alimentadas pelo Movie Jam comecem a aparecer primeiro em plataformas como Facebook, Instagram e WhatsApp.